A polícia tenta descobrir o que provocou o acidente com o ônibus no Instituto Federal do Pará. Quatro pessoas morreram e dos 36 feridos, 12 estão internados. 40 pessoas, entre estudantes e servidores do Instituto Federal do Pará, estavam no veículo, que tinha saído de Castanhal, no nordeste do estado, e seguia para Tucuruí. Elas iam participar dos jogos dos institutos federais. Na tarde de domingo, o ônibus tombou na rodovia PA-263 e bateu no paredão de concreto da usina hidrelétrica de Tucuruí. Algo que seria uma festa, cerca de mil jovens participando de todos os campos do interior do estado do Pará, da capital, e a gente se depara com uma situação como essa. Quatro pessoas morreram, duas professoras, um estudante e um motorista, que também era servidor da instituição. O Eliton foi um dos sobreviventes. Ele sofreu uma fratura na clavícula e machucou a cabeça. As imagens do acidente não saem da memória. O ônibus caindo para o fundo, assim, batendo, foi tudo tão rápido. Ele tentou desligar o ônibus para ver se parava, engatava a marcha, mas, infelizmente, não conseguiu fazer nada, não. Por causa da tragédia, os campi do IFPA de todo o Pará amanheceram assim, fechados. A instituição decretou luto de três dias e suspendeu as atividades acadêmicas de todo o estado. Os jogos estudantis, que seriam realizados nesta semana, também foram cancelados. O ônibus foi removido do local do acidente nesta segunda-feira e vai passar por uma perícia. A gente vê várias pessoas comentando possíveis causas do acidente, mas é muito temerário a gente já indicar essas causas agora. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.